A professora Valdésia leciona em vários cursos da universidade. Assim como ela, outros professores procuram dividir o conhecimento adquirido e, periodicamente, encaram um novo desafio. Seja na administração da emissora ou à frente de programas, desde que entrou no ar, a Unisul TV tem o privilégio de ter a participação dos professores da universidade. O ato de lecionar tem na televisão uma aliada na hora de levar o conhecimento para o público. O principal motivo de nós estarmos aqui é sermos professores, mas levar isso à comunidade é engrandecedor. O professor Gilson Reinaldo, com ciência e pesquisa, tem conseguido isso. A professora Valdésia Pereira, com o Cultura Local, que foi a pioneira, também tem tido bastante sorte e demonstra extremo conhecimento da área que atua. E no direito, há cerca de dois anos, o direito na TV, conduzido pelos professores Maurício da Zantelli, Fábio Hothausen e Lester Marco Antônio. Nos últimos cinco anos, a Unisul TV influenciou de várias formas as mudanças que ocorreram na nossa cidade e nos municípios vizinhos. Levar o conteúdo do quadro para a frente das telinhas vai da demonstração das pesquisas e projetos da universidade até a transmissão de informações para a comunidade. Pesquisas que ficariam engavetadas ou dentro do circuito universitário, dentro do campus, elas transcendem essa barreira e chegam naturalmente às casas das pessoas, com linguagens simples, com demonstrações, muitas vezes com imagens. A gente consegue demonstrar aquilo que a universidade está pesquisando. E esse é um papel fundamental para a Unisul TV. Eu não diria nem que houve uma mudança na transmissão do conhecimento. Eu diria que houve uma mudança na construção do conhecimento. Até porque com o advento, com a chegada da Unisul TV para a nossa região, todo o cenário da sociedade mudou. Mudou para melhor, porque as pessoas a partir daí começam a tomar pé, a conhecer todos os fatos, os fenômenos, os eventos que ocorrem na região. Consequentemente, o conhecimento tem efetivamente mudado, porque tem um outro perfil hoje na dimensão da nossa sociedade. Existe uma autora catarinense, a Dilsa Dutra, que diz que teatro é a vida que se vê. E, na verdade, a Unisul TV, dá para fazer uma analogia. É a cidade que se vê. Então, a possibilidade de nós estarmos levando para a comunidade, a própria comunidade, como as pessoas pensam, como vivem, problemas locais, regionais. Então, é de grande valia. Eu acredito que tenha mudado muito o perfil da cidade, sobretudo no que diz respeito à comunicação. Desde o surgimento da TV Unisul, nós acabamos participando de programas, sendo entrevistados num primeiro momento, e o que permitiu que a gente pudesse repassar um pouco do conhecimento, dessa lógica jurídica que a gente trabalha em sala de aula, para as pessoas como um todo. E, mais tarde, isso acabou se tornando até um programa na própria TV Unisul, e isso realmente permite com que nós possamos realmente interagir muito mais com as pessoas comuns fora daquele ambiente só de sala de aula. Das salas de aula da Unisul para o estúdio de TV. Para os professores da Universidade do Sul de Santa Catarina, que estão à frente de programas da emissora, a Unisul TV também oportuniza a divulgação do conhecimento. O privilégio de podermos, além da sala de aula, podermos usufruir ou trabalhar com a população de modo geral, a partir da Unisul TV. Porque você consegue mostrar, descrever todo o conhecimento científico, tudo aquilo que se consegue fazer, que se produz, tudo aquilo que transita no fluxo da universidade, para que as pessoas saibam o que efetivamente se produz aqui e o que nós estamos fazendo para ajudar essa sociedade, essa nossa sociedade que tem momentos de dificuldades muito grandes. É uma oportunidade única de eu estar podendo levar as pessoas que não estão em sala de aula, que não têm uma formação em arte, o pouco que eu sei da história da arte, da música, do teatro, das artes visuais. Quando a gente trabalha na academia, o conhecimento que a gente está passando é um conhecimento técnico, é um conhecimento voltado para a formação profissional. E quando a gente atua na TV Unisul e está entrevistando ou sendo entrevistado, a gente pode passar de outra forma esse conhecimento, muito mais ligado aos problemas cotidianos. E às vezes extraindo do entrevistado, é uma informação que vai ser realmente útil para as pessoas que estão assistindo.